Olá, bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais esta notícia que chega do mundo dos famosos, vamos falar da cantora Alcione. Mas antes peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação e comente sobre a notícia. Gente, o carnaval terminou, mas a escola de samba mangueira já escolheu seu novo enredo para o carnaval de 2024. É o enredo vai ser a cantora Alcione. A novidade foi anunciada, a cantora Alcione será o enredo da mangueira para o carnaval de 2024. Desejo da presidenta Guanaira Firmino há mais de 10 anos, o convite foi feito hoje na Casa da Marrom, que aceitou o convite para ter sua vida contada, dizia o texto da escola. Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem, disse Alcione, em declaração divulgada pela mangueira. O lançamento do enredo e logo oficial será no dia.